Deixando a economia de lado, já falamos sobre a situação econômica. Vamos falar então sobre a situação da saúde pública aqui no nosso estado, a partir de agora. O que é que você acha disso que está acontecendo? O governo se preparou a tempo, deu tempo suficiente para se preparar? Essa quarentena que nós estamos vivendo a partir de agora, que a gente chama de isolamento social horizontal, onde todos participam, vai durar mais tempo, mais dois meses, mais três meses, mais 30 dias. Existe aquela outro tipo de quarentena, chamada de vertical, isolamento vertical, onde somente os grupos de risco é que ficariam em isolamento social ou ficariam em quarentena. Essas questões a gente tem levantado, tanto com economistas, com médicos, com pessoas da saúde pública, com autoridades aqui do nosso estado. E você, é importante que a gente levante essa questão para que você possa, também aí em sua casa, aí no seu trabalho, possa discutir. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar um médico para falar sobre esse assunto, falar sobre essa questão da saúde e até que ponto. O isolamento que nós estamos vivendo há mais de dois meses, eu acho que já tem 70 dias de isolamento horizontal, todos participando efetivamente desse isolamento. Será que ele foi eficiente? Tem sido eficiente, eficaz? Há quanto tempo mais a população vai aguentar? Porque a gente viu na reportagem anterior que mesmo as lojas fechadas, uma grande parcela da população está indo para as ruas, para o comércio. E por que está indo para as ruas, para o comércio? Porque querem se contaminar? Porque são desobedientes? Acredito que não. Eu sei que muitas dessas pessoas que estão indo para a rua, que estão indo para o comércio, e eu digo isso porque conheço, porque converso com elas, muitas dessas pessoas estão indo porque precisam trabalhar ou porque precisam vender alguma coisa para levar alguma comida para casa. R$ 20, R$ 30 para casa, para os filhos e a família não ficar sem comer. Muitas dessas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, entrevistando o médico sobre a questão do isolamento. Isolamento vertical, isolamento social e a eficiência desses últimos 70 dias aqui em Sergipe. 12h21, olha, a gente continua ainda sobre esse assunto. Nossa Senhora do Socorro está concluindo lá o hospital de campanha de lá. Quem está lá na cidade, no município, é Tamires França. Com você, Tamires. Olha, Ricardo, eu estou aqui na parte interna do hospital de campanha. O nosso cinegrafista vai mostrar imagens ao vivo da estrutura pré-pronta. Essa parte aqui onde vocês estão vendo é a parte do leito de UTI. A estrutura vai conter dois leitos de UTI e 48 leitos clínicos. Quem vai dar mais detalhes é o secretário de Estado de Saúde do município, Enoque Ribeiro. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tamires. Hoje estamos aqui já em fase de conclusão. A parte metálica está toda pronta, coberturas, divisórias. Aqui é um hospital que vai comportar 50 leitos, 48 leitos clínicos. Vamos ter dois leitos de estabilização, esses dois leitos para estabilizar, para acolher o paciente, estabilizar e transferir ele com segurança. Ele aqui, nós estamos em fase final da parte de oxigenação. Estamos já fazendo as instalações aí individuais. Estamos aqui até domingo esperando todos os equipamentos, né? Faltam macas, respiradores, ventiladores pulmonares, oxigenação. Exato, os monitores, tudo. Então, até domingo ficou de ser montada aqui toda a infraestrutura. E vamos concluir aí, para entregar à comunidade Nossa Senhora do Socorro, esse hospital de campanha que vai salvar vidas. 100 profissionais, aproximadamente, irão fazer parte da equipe. De quais áreas são esses profissionais? Aqui nós vamos ter um grupo bom de trabalho. Vamos ter médico de urgência, né? Vamos ter enfermeiros. Vamos ter assistente social, psicólogos, que a gente também tem que ver esse lado da parte da necessidade de acolher esse paciente. Técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, várias áreas nós vamos compor esse quadro. São dois leitos de UTI. Eles contêm o quê? Ele é todo equipado, né? De monitores, respirador, todos os equipamentos necessários que compõem a UTI. E esse leito é para estabilizar o paciente e ser transferido para um hospital que tenha UTI. A gente agradece as informações do secretário, lembrando que a previsão de entrega para atendimento à população é até o dia 10 de junho. Lembrando que esses dois UTIs, essas duas UTIs aqui do hospital vão funcionar como suporte, mas caso os pacientes se agravem e necessitem de uma estrutura física, terão que ser transferidos. Ricardo? Ok, Tamiris. Parabéns à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro por colocar pelo menos dois leitos de UTI no hospital de campanha. Só gostaria de saber bem rapidamente, qual o valor desse hospital de campanha? Quanto está custando para a Prefeitura? Era justamente isso, era justamente isso, essa informação que eu iria passar. A obra, a estrutura toda, está avaliada em pouco mais de um milhão de reais. Todo o valor do hospital de campanha de Nossa Senhora do Socorro. Obrigado, Tamiris Franz, pela participação e a gente vai acompanhar o jornalismo da TV Atalaia. Pelo menos ficamos felizes em saber que tem unidades de UTI no hospital de campanha de Nossa Senhora do Socorro. 12h25, vamos voltar agora.